Não, tá confundindo não? Mas já era, né? Mas, tipo assim, aí era legal, porque tem que ter história um pouco pra contar, né? Tem que ter bastante, mas daí já é boa. Aí, como você saiu do grupo? Aí, o que acontece? Aí que a gente foi... O grupo foi morrer? É, porque aconteceu alguns problemas familiares, de percas familiares, até porque a gente era família. E foi acontecendo, o pai do meu primo faleceu, o tio do meu outro primo também faleceu, e a gente foi desanimando. Só que eu tinha no meu coração que eu ia ser alguma coisa, desde a idade da escola. Não sabia o quê. Se era drag queen, transformista, pagodeiro, se eu ia ser qualquer... Eu ia ser alguma coisa, eu ia ser qualquer... Eu falei, mano, tem que ser qualquer coisa. E eu tinha com isso, entendeu? Eu me levava, eu falei, mano, tem que levar a sério essas paradas. Na minha, aí eu comecei a trabalhar, trabalhei no mercado, depois fui pro quartel, depois saí do quartel, fiquei dois anos, depois saí do quartel. E aí fiz curso, essas paradas, mas sabe o que eu falei? Pô, isso não é pra mim, ficar trabalhando no mercado, pô, acordando sete horas, sair de seis horas da noite, depois ser fiscal, depois... Pô, não dá pra mim, eu falei, não, tem que... Aí eu voltei a cantar. Aí eu gravei uma música com o DJ Miyagi, que era o DJ das Maravilhas, do MC Talibã também. MC Talibã. Aí gravei... Tem uns nomes ainda. Lembra das Maravilhas? É, é. Aí cheguei a gravar uma música com ele, só que acabou não indo. Mas aí o outro amigo me chamou pra poder participar de outro bonde, que eram os provocantes. Aí fiz uma participação, cheguei a cantar um ano com eles, mas eu falei, pô, esse negócio de bonde já tá passando. Na época os havaianos estavam estouradão. Na época a Furacom dormiu também estava bastante alto, os magrinhos. Aí eu fui e falei, poxa, os caras também acabaram desanimando. Logo que, quando eu tava quase parando, meu antigo DJ, TH, me chamava às vezes pra poder ficar na casa dele rimando. Fazendo, tipo assim, botando uns pontinhos no computador. E fazendo uns funkzinhos. Aí a gente, dali a gente foi saindo, foi cantando, eu cantando, aí tinha uma festa pra gente poder participar. No caso, nem deu tempo de eu cantar. Eu já cantava um pouco, mas não era tão reconhecido, era só negócio de bonde. Aí quem tava cantando nessa festa que eu fui, foi o MC Smith. E lá o MC Smith tava em alta também, cantando na época. Aí ele descia do palco, pegava a mulher, subia, beijava, não sei o quê. E ali, eu tava com o meu dia atual, que é o Miltinho. A gente lá na festa, eu falei, vamos dar uma zoada nessa festa. Eu fui cantando uma, cantando outra, cantando uma, cantando outra, dessas meninas assim. Não consegui pegar ninguém, foram 40 tucos que eu tomei. Caralho! Contado, contado, contado. Isso é engraçado, hein? Não, mas é contado, contado. Eu falei, caraca, acho que hoje nem meu dia de bom. Tinha que cantar mesmo no microfone. No terceiro dia, tinha que ter que ser ligado que não era o seu dia. Mas eu queria pegar alguém e falar, não, tem que desenrolar, tem que dar um papo aqui, nada. Contado, voltando, aí acabou a festa. Voltando da festa, caiu a chuva. Uma chuva, uma chuva aí, você guarda a chuva, eu falei, mano, já estamos ferrados. Não peguei ninguém, tomei 40 tucos, vamos inventar música. Dali saiu, faz meu pau de pula, pula, pula. Ah, caiu. Na hora do veneno, hein? Foi dali, dali saiu, faz meu pau de pula, pula. Mais quatro ou cinco. Mas aí, tipo, a gente tinha que gravar na mente, que a gente não tinha celular. A gente andou maior cota, a gente andou uns 15 minutos da festa onde a gente estava no fazenda. Cantando a música. Cantando, fazendo rima na hora e o refrão. Aí, conforme eu tinha falado aqui, às vezes o TH, meu antigo DJ, me ajudava. Aí a gente ia para a casa dele para poder gravar. Aí lá, a gente gravando, gravando, o irmão dele era do quartel, o 2Q. E ele foi e falou com o irmão do Robacena, o Dogrinhas, que era irmão do Roba. Aí falou, pô, tem um MC da área aqui que canta, paca, não sei o quê. Aí, tranquilo. Aí ele foi lá, aí lá que ele me ajudou e deu a minha primeira oportunidade através do Robacena. Com o irmão do Robacena. É, o irmão do Robacena me levou na casa dele lá e falou, aí Roba, o MC aí, pá, o GEDAR, não sei o quê. Ele já era estourado? O Roba? É. Já. Já era Parador na Esquina, já, né? Não, pouco antes. A gente não seguiu disso. Pouco antes. Era a música dele na época, era aquela... Deixa eu lembrar aqui. É que eu lembro só desse. Ator de Filmo e Pornô. Puta, eu tô ligado com o que é. As mulheres são atriz e os homens são ator, ator. Aí foi a primeira que ele apareceu no DVD da Furacão. Aí, dali, eu peguei uma fase boa do Robacena. Aí, eu comei, dei pra cá, fazia, aí fez a Flexionana, a Seu Cuca. Flexionana, velho. Caralho, velho. Mano, esses funk é da época, caralho. A gente não lembra os nomes, né? Quando a gente fala do pula-pula, ele entrava, mano. Aí, eu participei do DVD dele, no Cabral. Aqui na Zona Norte? Zona Leste. Zona Leste, é. Oito mil pessoas. Cabral Lota. Caralho, o senhor, oito mil pessoas. Lotava, né? É muita gente, velho. É muita gente, mano. Oito mil pessoas, deu gravação em DVD. Acho que tem se puxar no YouTube, acho que tá... Ali, vocês já viraram amigo ali. Ali, tipo assim, ele falou, não, GDW, vou te ajudar, pá, com não sei o quê. Só que, conforme eu já tava com a música, já tocando bastante tempo no Rio, aqui já tava começando a dar uma... É, é. E deu, que eu já conhecia.